Rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo explicando essa polêmica sobre Ricardo e Rafael Moura, Pepe Moreno e a banda Lambaçaia. Rafael Moura deixou um vídeo em suas redes sociais explicando tudo sobre o assunto. Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Weasley. Roda a vinheta e vamos logo ao vídeo. É minha rapaziada, hoje eu vou explicar pra vocês essa polêmica envolvendo Ricardo e Rafael Moura, Pepe Moreno e a banda Lambaçaia. Mas em dia eu gostaria de mandar um salve pra essa galera que sempre está ligada no canal Emerson Weasley e não perde um vídeo. Se você quiser que eu mande um salve pra você no próximo vídeo, é só me seguir lá nesse Instagram que está aparecendo aqui na telinha. Lá nesse Instagram você fica sabendo antes de o vídeo ser postado aqui no YouTube e fica por dentro de todos os lançamentos. Então vamos lá ao salve pra essa galera. Um salve a Alex Magnata, locutor, aquele abraço negão. Tamo junto papá. Um salve também a Samuel Cigano em Itajibá, na Bahia. Galera de Itajibá sempre ligado no canal, tamo junto. Salve também a Thales Fernandes em Tamaraju, na Bahia. Um salve também a Alex Sandro Divulgações, o Moral de Sumaré, sempre ligado aí no canal Emerson Weasley e o cara que leva as músicas aí pra galera. Aquele abraço. Então vamos lá, polêmica envolvendo Ricardo e Rafael Moura, Pepe Moreno e a Banda Lambaçaia. Rapaziada, recentemente eu postei um vídeo aqui no canal falando sobre uma polêmica envolvendo Ricardo e Rafael Moura, Pepe Moreno e a Banda Lambaçaia. A polêmica que começou quando o canal de Ricardo e Rafael Moura tomou strike aqui no YouTube. Pra quem não sabe, o nome do canal de Ricardo e Rafael Moura era A Culpa É De Quem? E esse canal tomou strike, aí eu trouxe um vídeo, depois eu trouxe outro, explicando o porquê que esse canal tomou strike. O canal tomou strike devido em que Pepe Moreno estava reivindicando que a música Viajo Nela da Banda Lambaçaia, que está fazendo um grande sucesso, era a dele. Mas nós sabemos que a música é de o tio Moreno, um compositor aí, que tem várias músicas aí na voz de vários cantores, do peruano. Ele tinha uma música que ele ia gravar agora com o Gabriel Diniz. E tem essa música Viajo Nela, que é uma música que está fazendo um grande sucesso na voz da Banda Lambaçaia. Só que várias pessoas, assim como eu, acredito também que vocês viram a música primeiro na voz de Pepe Moreno. Mas não quer dizer, se você ouviu uma música na voz de um cantor primeiro, não quer dizer que a música é do cantor. Nós sabemos que a música é de o tio Moreno. E assim, a Banda Lambaçaia e Pepe Moreno, sim, tem direito em gravar a música. Só que Pepe Moreno está reivindicando que a música é dele e que ele tem todo o direito sobre a música. Então, rolou essa polêmica, eu trouxe isso aqui no canal, estava rolando grande repercussão. E Rafael Moura resolveu deixar um vídeo explicando todo o assunto. Então, eu vou deixar esse vídeo aqui para vocês, do Rafael Moura explicando. Mas também antes de eu trazer o vídeo, eu gostaria de pedir para vocês que não são inscritos aqui no meu canal, que se inscrevessem, deixassem o seu like e ativassem as notificações, para você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. Quase todos os dias eu estou postando vídeo relacionado ao arrocha e arrochadeira. Sempre eu posto 10 horas e às 6 horas da tarde. Então, eu vou deixar esse vídeo aqui, eu espero que vocês assistam. É um vídeo um pouco longo, mas para você entender, você tem que assistir o vídeo todo, ok? Então, vamos lá ao vídeo. Então, antes de ir ao vídeo, eu gostaria logo que vocês deixassem o like aí, que eu quero bater uma meta aqui de 500 likes nesse vídeo. Então, vamos lá ao vídeo. Boa tarde, rapaziada. Eu gostaria de esclarecer aqui, na verdade, sobre um assunto que a galera vem me perguntando muito com frequência. E, na verdade, é sobre o canal que eu pediquei no YouTube. que eu particularmente administro e foi tirado do ar, indevidamente, diga-se de passagem, por alguns strikes do senhor Pepe Moreno, indevidos, que esse, por sua vez, não é o compositor da música. O compositor da música é um rapaz chamado Piltinho Moreno. Ele é de barreiras. Um cara muito, muito, muito humilde. É merecedor do sucesso que está fazendo, entendeu? Por isso que Deus abençoa pessoas assim, porque é um cara totalmente humilde, prestativo. Tenha a ânsia de vencer na vida, vencer na vida, ajuda as pessoas, enfim. Todo o meu respeito aí para o tio Moreno. E só voltando ao assunto, por que o canal foi tirado do ar? Eu estava viajando, na verdade, eu estava fora do país. E eu, particularmente, como administro o canal, eu não vi, porque, assim, o YouTube, ele tem as leis dele lá e se acha meio soberano, né? E, tipo assim, você teria o prazo de seis dias para responder essa notificação, com uma contra-notificação. E como eu estava viajando e eu não vi, eu não pude responder. Aí, quando eu cheguei aqui, o canal já estava fora do ar. Entendeu? E aí, imediatamente, eu entrei, né? Com o pedido de eliminar contra o Google e contra o YouTube para que eles pudessem colocar o canal de volta ao ar imediatamente. E, assim, não foi feito, né? Porque a gente entrou dia 16 de setembro, se não me falha a memória. E hoje já é 21 de setembro, e o YouTube não cumpriu essa ordem judicial ainda. Inclusive, com multa diária de mil reais e, mesmo assim, não foi cumprido. Aí, só explicando para a galera, a gente não posta nada, na verdade. Sem estar na total razão para justamente não dar esse tipo de problema. Mas, infelizmente, tem essas pessoas que querem prejudicar o trabalho da gente, né? por inveja ou por que queria estar no lugar da gente, não sei. Eu sei que não havia necessidade nenhuma dele fazer isso. E, mesmo assim, o fez, né? Mas, explicando para a galera que o canal, eu acredito que... Inclusive, eu vou até postar essa ordem judicial aqui para vocês verem, na verdade, que a gente está na razão. Eu estou, na verdade... Eu estou, na verdade, extremamente, extremamente indignado com isso, porque ali é o fruto do nosso trabalho. Durante esse tempo todo, a gente posta sempre todas as bandas ali. e a galera vem acompanhando durante muito, muito tempo. Na verdade, a gente tem mais de 20 anos de mercado. Isso foi tirado, né? Simplesmente por um strike indevido. E, infelizmente, aconteceu. Como eu e meu irmão, a gente, na verdade, é muito abençoado por Deus. E, se o YouTube não colocar mais de novo, a gente cria. Porque a gente tem esse dom de criar, graças a Deus. Cria um outro novo. E faz tudo de novo. Mas eu acredito que vai voltar o ar, porque a gente está totalmente na razão. Né? E quero dizer pra vocês que tem dois clipes já prontos. Dois clipes prontos. E, assim que o canal voltar o ar, a gente posta aí pra... Prontos. E, assim que o canal voltar o ar, a gente posta aí pra... Tá sempre antenado com a galera e com os fãs aí que curtem o trabalho das bandas. Aí está, né? Aliminar. Pra provar, na verdade. Mesmo porque a gente não precisa de provar nada de ninguém. Mas como tem muita gente perguntando, eu nem gosto, eu resolvi postar pra esclarecer de uma vez por todas essa polêmica que está vendeu. Entendeu? E o YouTube é assim. Ele... É isso mesmo que você ouviu. Se você recebeu um strike e não respondeu em seis dias, você, o seu canal, sai do ar imediatamente. você tem que mandar uma contralodificação. Entendeu? E eu acho essa medida extremamente radical e extrema porque a gente tem que ter... A gente tem que ter o direito, né? De se defender pra... Não é assim. Chega e tira. Como eu falei, o YouTube é meio que soberano e as regras deles na verdade são bem extremas assim nesse sentido. É uma empresa muito... É uma empresa muito que eu respeito grandiosa no mundo todo, na verdade. Mas tem esse problema que eu acho que quem trabalha com o YouTube sabe disso. Entendeu? O meu não foi o primeiro a ser tirado do ar. Vários artistas aí, eu não sou artista não, mas de vários outros artistas já foram tirados também indevidamente por pessoas também que queriam prejudicar e... Infelizmente isso acontece, né? A gente tem que... A bola pra frente vai dar certo, vai dar tudo certo e vocês vão ficar sem novidades. Muita gente tem me perguntado também, só pra esclarecer, se o tio e se o Pepe eles são irmãos. Não são. E... O Pepe na verdade não tem uma vírgula, não tem um A, não tem um B na música. E mesmo assim, não sei isso. tá querendo reivindicar um direito que ele não tem. A gente tem que dar um mérito a quem tem mérito. E esse mérito é de e o tio Moreno. Esse sim é uma fase merecedor, como eu falei. E que fez toda a canção. Entendeu? A gente tem que ser realista e falar a verdade e expor na verdade as pessoas que têm talento e dar valor a elas, porque ele sim que é o compositor da música. Muita gente pergunta ah, foi você? Foi Ricardo que fez? Foi Léo? Não. Foi o tio Moreno que fez a música. Inclusive, a música é um fato verídico que aconteceu na vida dele. Aconteceu na vida dele, que ele me confessou, né? Mas aí é um outro detalhe. e eu fico chateado, galera, porque a gente faz o trabalho com um bom carinho. E vem essas pessoas aí querendo prejudicar de certa maneira sem ter razão. O que mais frustra é isso. Né? Mas eu vou postar aqui a decisão pra vocês verem que a gente tá na razão e que pra ficar aguardando na verdade o clico novo que a gente vai postar assim que o canal voltar lá. Viu? Mas é isso aí. Braço. Eu não gosto muito de fazer vídeo não porque eu na verdade não sei fazer vídeo. Não tenho esse dom da fala. Mas é o que eu senti a necessidade de fazer esse vídeo pra esclarecer eventuais dúvidas aí que a galera vem me perguntando e eu resolvi fazer um vídeo só pra não tá né? Respondendo toda hora sobre esse assunto. Então, gente, vocês assistiram o vídeo eu gostaria que vocês comentassem de fato o que vocês acham sobre esse recado de Rafael Moura. Eu particularmente não quero opinar sobre o assunto. Eu vou estar acompanhando aqui com vocês nos comentários mas comentem mesmo de verdade o que foi que vocês acharam. E se vocês não deixaram o like eu gostaria que vocês deixassem porque eu quero bater a meta aí mesmo de 500 likes. E também gostaria que vocês me seguissem lá no meu Instagram Emerson Easy lá pra você ficar sabendo antes mesmo de o vídeo ser postado e ficar por dentro de todos os lançamentos. E se inscrevesse aí no canal e ativassem as notificações porque quase todos os dias eu estou postando um vídeo relacionado a uma rocha e a rochadeira. Então gente esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se gostou dá o like se inscreve no canal e ative as notificações. Tamo junto e até o próximo vídeo.